Meus queridos irmãos pelo sacerdócio, os padres aqui presentes, cumprimento também os diáconos, os nossos seminaristas, quero cumprimentar os religiosos, as religiosas, os consagrados e as consagradas das mais diferentes comunidades que também se fazem aqui presentes. Meus cumprimentos também de um modo especial aos queridos jovens que vieram das mais diferentes cidades da nossa diocese. Cumprimento os irmãos e outras dioceses que também vieram participar conosco da graça dessa segunda edição da Jornada Diocesana da Juventude. Cumprimento as autoridades aqui presentes, de um modo especial, doutor Rafael Tubarão, prefeito dessa cidade de Magé, que nos acolheu, como também a secretária de Cultura, a senhora Alisson, que colaborou bastante para que nós pudéssemos realizar esse grande evento. Na pessoa do doutor Marcelo Calero, eu quero cumprimentar todas as demais autoridades civis e militares que também estão entre nós. Enfim, quero cumprimentar meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês, em nome de um modo especial, dessa paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Magé, que nos recebeu com tanto carinho, através da pessoa do seu paroco, o padre Leonardo Tassinari, como também do padre Moura, do padre Henrique e dos demais irmãos, como os diáconos, que aquilo aputam. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, talvez as construções que estão diante dos nossos olhos, nos impeçam de enxergar o passado, que tem a ver com o presente. No ano mil, portanto, há mais de mil anos atrás, aqui habitavam os índios tapuas. E os índios tapuas que habitavam toda essa região de Magé-Pemirim, que assim era chamada essa região, aqui viviam de uma forma muito simples, porque dentre os índios brasileiros, eram considerados os mais primitivos. Ora, ainda no ano mil, descendo da região amazônica e vindo para essa região, aqui chegaram os filhos dos Tupinambás, que habitavam toda a costa, que vinha lá de cima do Maranhão, até o estado do Rio de Janeiro, gerando a grande nação Tupi, porque de São Paulo para baixo, nós temos os Guaranis. Pois bem, esses índios ingressaram no interior, expulsaram daqui os Tapuas, e receberam nomes, por serem por demais aguerridos, e por serem neantropófagos, portanto, comiam gente, receberam o nome de Tamoios. Ora, os Tamoios habitaram toda a região, dominaram toda a Magé-Pemirim, e toda a região que hoje nós conhecemos como Guapemirim, e as cidades vizinhas. Distante deles, estavam lá, na região superior, daquilo que nós chamamos, não é? A região serrana, os índios coroados, que eram bem diferentes do que aqui habitavam. Pois bem, os Subirambás, vivendo nessa região, os Tamoios habitando toda essa região, receberam a visita. É a visita do homem que se encontra aqui à nossa frente, o padre José de Anchieta, que chegou a Magé-Pemirim, no ano de 1552. Ora, vendo a realidade dos índios, e conversando com eles, na língua nativa, o tupi, e eles não devoravam aqueles estrangeiros, que eram capazes de se comunicar com eles, na língua original, José de Anchieta, disse para os índios que habitavam aqui. Vocês deram a essa região, o nome de Magé-Pemirim, portanto, pequeno feiticeiro. Mas eu digo, eu tenho algo novo a transmitir para cada um de vocês. Vocês comem carne de gente, mas eu vou oferecer para vocês uma carne que é muito mais preciosa, ter muito mais valor do que aquela que vocês devoram dos seus irmãos e dos seus inimigos. Eu vou fazer com que vocês abram o coração e bebam sangue novo, bem diferente e muito mais salutar do que aqueles que vocês bebem dos seus inimigos. E os índios, Tamoios, ficaram certamente admirados. Que carne é essa? Que pão é esse? Que sangue é esse que pode saciar nossa sede de vingança, o nosso ódio? Que carne é essa nova que vai transformar a nossa vida? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, na alegria do testemunho e na presença junto àqueles homens que desde o princípio José Anchieta amou, vai nascer então aqui, nesse solo que é sagrado, pisado pelos santos da terra de Magé, a conversão dos índios Tupinambás. E eles não mais comerão a carne dos seus inimigos, mas comerão a carne do seu Senhor pela Eucaristia. Eles não mais beberão o sangue dos seus inimigos, mas eles tomarão o sangue do Senhor, que vem por esse vio novo, que sacia não apenas o corpo, mas a alma. E as tribos, dos Tamoios que aqui habitavam, finalmente, por causa do testemunho e da pregação de José de Anchieta, abraçaram Jesus Cristo e sua causa, fazendo nascer aqui, no dia 9 de junho de 1556, a grande cidade de Magé. O nome permaneceu, respeitando a cultura indígena, mas agora, toda essa região estava dominada, amada e verdadeiramente convertida ao nome de Jesus Cristo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala exatamente desse pão que o Senhor deseja saciar a nossa vida. O Evangelho de hoje nos fala da presença de Jesus, pão da vida, que vem para transformar a nossa existência. E o que nos diz o Evangelho? O Senhor olhava uma multidão, do tamanho da que nós temos aqui e agora, que estava com fome. Com fome porque não tinha pão, mas também com fome de justiça. Homens e mulheres abandonados por tudo e por todos. E Jesus estava no meio deles com um pastor. E desse povo, Jesus teve pena. E vendo que esse povo estava cansado, nos diz o Evangelho, Jesus pede que eles se acalmem e se sentem. Porque o Senhor deseja lhes dar um pão novo, uma alegria nova, e o milagre vai acontecer. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus fez com esses cinco pães, e esses dois peixes, do Evangelho que nós acabamos de ouvir, não foi mágica, não foi ilusão, porque Deus não ilude, nem que é mágica, para iludir o coração humano, mas foi realidade. Foi o coração de Deus que multiplicou, para aquele povo, aquele pão. E Jesus acalma essa multidão, porque em meio às loucuras da vida, quando nós não nos acalmamos, para nos alimentar, para viver a alegria do Evangelho, para partilhar nossa vida com os irmãos, a gente acaba se alimentando de algo, que verdadeiramente não sacia a nossa existência. O Senhor acalma o Seu povo, o Senhor conversa com o Seu povo, mas o Senhor também encontra ministros, que devem levar o pão multiplicado, o pão da graça, ao coração de todo homem, de toda mulher, como também das crianças, que ali estavam. E os apóstolos, levam aquele pão, resultado da oração de Jesus. Eu te bendigo, Pai do Céu. Jesus faz uma prece. O Senhor reza. O Senhor abençoa o pão. O Senhor manda, portanto, que os seus ministros distribuem o pão. E todos ficam saciados. E ainda sobram vários cestos de pão. Não apenas para aguardar, e depois distribuir aos outros, mas para mostrar que quando Deus ingressa em nossa vida, quando Ele nos alimenta, nós nos sentimos totalmente saciados. E não apenas a nossa vida se torna totalmente abundante, mas ainda sobra algo dessa beleza, para nós distribuirmos aquelas pessoas que necessitam. Meus irmãos e minhas irmãs, não falta pão neste mundo. Tem pão até em excesso. O que falta é coração de homens e mulheres, que a exemplo de Jesus, sejam capazes de dividir. Não falta alimento neste mundo. Aliás, boa parte do que nós produzimos, vai para o lixo. Se existe miséria, se existe fome, é simplesmente porque nós, homens e mulheres, de todo o mundo, não nos unimos, para resolver aquilo que Jesus, já resolveu para aquela multidão, e que nos deu exemplo. Dá-lhe vós mesmos de comer. Foi a palavra que Jesus disse. Disse para mim, disse para você. A responsabilidade de alimentar este mundo, com o pão da vida, o pão eucarístico, é nossa. Mas também, é responsabilidade nossa, lutar, para que não falte o pão diário, à mesa dos mais pobres. Nós, a nós, cabe verdadeiramente, essa presença viva. e esse testemunho do Senhor, para que todas as coisas, sejam transformadas. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, em meio à beleza, de toda essa história, de Magé, em meio à beleza, da vida, que aqui se dá, em meio ao testemunho, de padre José de Anchieta, que aos 18 anos, saiu da sua terra natal, enfrentou o imenso oceano, para pregar aqui, a verdade, nós também, nos tornamos, verdadeiramente, discípulos e missionários, de Jesus Cristo. E devemos, levá-lo, através da força, da nossa juventude, do testemunho, do vigor, que temos em nossa vida, e em nossa alma. Devemos, fazer chegar ao coração, de cada homem, e de cada mulher, a partir da nossa família, porque é em casa, que nós devemos, fazer a primeira pregação, do Evangelho. E depois, em todos os lugares, da sociedade, porque o Senhor, conta, verdadeiramente, com a nossa participação. E tem mais, o Senhor, não fará, por nós, aquilo que nós, podemos fazer. Portanto, como é o tema, da nossa jornada, segunda jornada, de Ocesana da Juventude, nós precisamos, ser firmes, na nossa fé, firmes, naquilo que acreditamos, firmes, no vigor, daquele que nos transforma, em homens e mulheres novos. Nós precisamos, ser corajosos, porque não é fácil, enfrentar, os nossos medos. E se nós, não enfrentarmos, a nós mesmos, nós não teremos, a condição necessária, para enfrentar, o mundo, que tenta nos massacrar, que tenta, calar a nossa boca, que deseja, matar as nossas crianças, por meio do aborto, que imagina, que tudo aquilo, pode, para ver os outros, o inferno. E nós, somos portadores, dessa alegria, daquele que nos liberta, daquele que nos dá, o pão da vida, e a vida nova. Ora, meus irmãos, e minhas irmãs, ainda, como Paulo escreveu, para Timóteo, e como pediu Moisés, a Josué, nós também, precisamos, deixar de lado, todo o medo. Repito sempre, a mesma coisa, para mim mesmo, e para os outros. Nenhum de nós, dá seu para ser escravo, dos seus medos. E o Senhor, nos lança, adiante, para que enfrentemos, toda espécie de realidade, que precisa ser iluminada. E só existe uma forma, de nós iluminarmos as trevas, é assentermos, diante dela, a luz, que é Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo, e onde há luz, não existe trevas. e finalmente, a certeza, de que o Senhor, está conosco. Foi isso, que José Tia Cheta, disse aos índios, lhes falta alguma coisa, lhes falta uma presença, lhes falta uma certeza, de que vocês, não estão sozinhos, vocês agora, terão um tesouro, que eu não posso guardar, dentro de mim, porque ele é tão grande, que eu desejo dividir. Agora, eu dou para vocês, meus irmãos, e minhas irmãs, disse José de Anchieta, aqueles índios, o maior tesouro do mundo, a beleza, que vocês desejam, e ao mesmo tempo, aquilo que vai saciar, o corpo de vocês, e a alma, eu dou para vocês, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que me trouxe, até aqui, para que vocês, possam definitivamente, louvar, e adorar, aquele que é o único Senhor, que vocês chamam de Tupã, e que nós chamamos de Deus, eles, somente Ele, vai realmente, transformar a vida de vocês, e aqueles índios, dobraram os joelhos, diante do Senhor, e nós, também, queremos dobrar, continuamente, o nosso joelho, porque todo o trabalho, de evangelização, começa para nós, queridos jovens, com o joelho dobrado, porque reconhecendo o Senhor, e o mundo criado pelo Senhor, desfigurado, pela maldade humana, nós vamos, sem medo, firmes, com fé, corajosos, porque o Senhor, está conosco, que essa seja, portanto, a nossa certeza, a concluirmos, essa nossa jornada, de ocesana da juventude, mas aqui, não está, o fim, da nossa jornada, está o início, do nosso caminhar, porque nos alimentamos, tanto do Senhor, fomos transformados, pela sua misericórdia, pelo sacramento, da penitência, que nós celebramos, e ao mesmo tempo, a certeza, de que nós, não estamos sozinhos, porque estamos, com os irmãos, ao nosso lado, fomos recebidos, com tanto carinho, pelo povo, dessa cidade, que a gente, tem que dizer, nós, não estamos sós, o Senhor, está conosco, e podemos contar, com todos aqueles, que estão ao nosso lado, que essa certeza, e que essa firmeza, nos faça, verdadeiramente, fazer, boas escolhas, escolhendo sempre, o melhor, que nós podemos fazer, vamos adiante, o Senhor, está conosco, e peço a vocês, em meu nome, em nome da nossa, diocese, em nome dos sacerdotes, de todos os ministros, que aqui estão, sejam verdadeiramente, né, aqueles, que fazem parte, daqueles, que o Senhor, escolheu, pelo evangelho de hoje, que vocês mesmos, dêem pão, aqueles que necessitam, o pão material, para alimentar, o coração, e o ânimo, dos que passam a fome, mas o pão da vida, que transforma, e que salva, que esse seja, o nosso projeto, e que essa jornada, tenha nos ensinado, ainda mais, a amar, a Jesus Cristo, a adorá-lo, para levá-lo, como Senhor e Deus, a todas as pessoas, pela ação, do Espírito Santo, e para a glória, de Deus Pai, e meus irmãos, e minhas irmãs, só para concluir, essa minha reflexão, aí vai para vocês, uma historinha, talvez conhecida, mas que servem, perfeitamente, para que nós entendamos, o que estamos vivendo, e aquilo que eu peço, que vocês escolham, não é, de um modo especial, a partir de agora, quando saímos em missão, para levar Jesus Cristo, força, não é, para o mundo, força, para nossa vida, e nossa alma, e a história diz o seguinte, três homens, andavam pelo mesmo caminho, com a diferença, de uma hora, de um para o outro, eles estavam, em um caminho, meio desértico, e a sede bateu, e ficaram naturalmente, procurando uma fonte, para tomar água, quando estavam no caminho, o primeiro deles, olhou para o lado, e viu ali, o poço, e ele disse, olha, ali tem um poço, talvez ali tenha água, que eu necessito, se aproximou, olhou para baixo, e adivinha, quem ele viu, lá dentro do poço, a felicidade, quando aquele homem, olhou, dentro do poço, e viu a felicidade, a felicidade, olhou para cima, e perguntou, o que você deseja, aquele homem, parou, pensou, e disse, o que eu desejo, é me casar, com a mulher mais bela, do meu país, e a felicidade, deu aquele homem, uma linda mulher, e ele saiu, alegre e contente, com a sua amada, uma hora depois, por aquela mesma estrada, passava um outro homem, e esse outro homem, que também estava com sede, viu o poço, e disse, olha, e talvez ali, tem alguma coisa, que possa me servir, se aproximou do poço, olhou para dentro, e quando olhou para dentro, adivinha, quem ele viu, dentro do poço, a felicidade, pois bem, quando ele olhou, para dentro do poço, a felicidade, olhou para cima, e perguntou, o que você deseja, o homem, parou, pensou, e disse, o que eu desejo, o que eu desejo, é ter muito dinheiro, e a felicidade, deu muito dinheiro, para aquele homem, e ele foi embora, alegre e feliz, com a sua fortuna, finalmente, uma hora depois, passava por aquele caminho, o terceiro homem, e esse terceiro homem, que também estava com sede, viu o poço, e disse, olha, ali está um poço, talvez lá, tenha água, que eu preciso, se aproximou do poço, olhou para dentro, para ver se tinha água, mas adivinhem, quem estava dentro do poço, a felicidade, e quando aquele homem, olhou dentro do poço, a felicidade, olhou para cima, e perguntou, o que você deseja, então aquele homem, que era muito sábio, olhou para a felicidade, e disse, dona felicidade, a senhora se importa, que eu lhe faça, uma pergunta, antes de responder, aquilo que a senhora, está me perguntando, e a felicidade, olhando para ele, disse, pode perguntar, então aquele homem, olhando para a felicidade, disse, dona felicidade, o que é, que a senhora deseja, e a felicidade, olhando para cima, disse, o que eu desejo mesmo, é sair de dentro, desse poço, então o homem, se abaixou, pegou a felicidade, e a colocou, no lado de fora, e aquele homem, continuou o seu caminho, e a felicidade, foi atrás, daquele homem, e nunca mais, o abandonou, queridos jovens, tudo depende, das nossas escolhas, e nós, somos responsáveis, pelas nossas escolhas, escolham a felicidade, e sabe, qual é o outro nome, que nós temos, para a felicidade, Jesus Cristo, ele sacia, nossa vida, ele sacia, nossa alma, veja o exemplo, de nossa mãe do céu, a Virgem Maria, não foi fácil, para ela, mas encontrou, a felicidade, ao dar o seu sim, para o pai, pela força, do Espírito Santo, e teve em seus braços, o salvador, da humanidade, como essa amada mãe, senhora do amor divino, pagoeira, da nossa diocese, que a gente escolha, essa felicidade, para a nossa vida, ela vai transformar, o nosso coração, essa felicidade, vai transformar, a nossa existência, vai realizar, os nossos projetos, que é exemplo, da nossa mãe do céu, de todos os santos, especialmente, de São José, e de todos os anjos, nós tenhamos a capacidade, de fazer essa escolha, a felicidade, a verdade, o caminho, e a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, para a glória de Deus Pai, e pelo poder, do Espírito Santo, que assim seja.